O show foi no Palace de São Paulo e foi um sucesso tão grande que agora vai ser apresentado em várias outras cidades do Brasil. É tudo da maior simplicidade, apenas Caetano Veloso e seu violão. Agora digam, não precisava de mais alguma coisa? Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilênia, também te mata a Barcelona. Napolipino, pipa ou punks, picassos movem-se por Londres. Bahia, onipresentemente, rio e belíssimo horizonte. Bahia, onipresentemente, rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta. La mala leche para los puretas. Quero que pinte um amor, Betânia. Estive o anda, anda a luz. Como o que tive em Tel Aviv. Perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cubista, meu mundo, Telonius Monks Blues. Mas em composição cubista, meu mundo, Telonius Monks. E você, vaca das divinas tetas, teu bom só para o oco, minha falta. E o resto inunde as almas dos caretas. Sou tímido e espalhafatoso, torre traçada por Gaudi. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma. Nada de leite mau para os caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta, a vida que é meu bem, meu mal. No mais as ramblas do planeta, or tchata de tchupa sius plau. No mais as ramblas do planeta, or tchata de tchupa. Deusa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo. Fr ca... Aplausos